Campina Grande, Paraíba, Brasil. Esse é um dos lugares que eu ando. E hoje é quarta-feira, 21 de julho de 2021. E eu me encontro aqui mais precisamente na feira de Caprinos e Ovinos de Campina Grande, na Paraíba. Feira essa que acontece todas as quartas-feiras, na parte da manhã. E fica localizada aqui no Parque de Exposições de Campina Grande, as magas da PRL. E hoje eu vim aqui fazer uma pesquisa aqui, pessoal, do Caprinos e Ovinos. Antes de começar a pesquisa, pessoal, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. E se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe seu joinha. E deixe seu like para fortalecer. E eu vou gravar com o YouTube de Rubio, esse vídeo para mais pessoas assistirem. E você aí que quer vender sua chácara, seu sítio, seu terreno, sua fazenda, sua casa. Eu vou deixar o contato aí do canal Lugares Que Eu Ando aí. E a gente tem contato aí pelo Zap do canal Lugares Que Eu Ando. Para a gente poder anunciar, né? Casa, terreno, sítio, chácara e também animais. Corpo, gado, caprinos, ovinos. E você tiver para anunciar. A gente tem contato aí comigo que a gente vai... Aquele pesquinho que eu ando lá para que você divulgue. Aí eu... Vendo aí seu sítio aí, sua fraca mais rápido. É isso aí, gente. Vamos lá. Pesquisa do preço. Feira de Caprinos e Ovinos. Campina Grande, Paraíba, Brasil. Vamos lá, gente. Bem, pessoal, vamos começar. Vamos começar por aqui a pesquisa na feira de Caprinos e Ovinos de Campina Grande, Paraíba. Como eu falei aí no início, né? Hoje é quarta-feira, 21 de julho de 2021. E eu me encontro aqui em Campina Grande, na Paraíba. Vamos fazer aí a pesquisa de Caprinos e Ovinos para passar para vocês, né? E antes de começar, pessoal, aqui o movimento está bonito aqui. O movimento está bom. Antes de começar a pesquisa, eu queria pedir a vocês já que não estão inscritos no canal ainda. Já se inscrevam, viu? Já vá se inscrevendo. Já vá ativando o sininho das notificações. Já vá deixando seu joinha. Já vá deixando seu like aí para fortalecer o canal. E vamos começar, vamos começar. Vamos ver quando tem esse casal aqui, ó. Vamos ver quando tem esse casal aqui. Ou é dois casal. Não, não, é um casal. Vamos ver quando tem esses dois aqui. Esses aqui também, viu? Bom dia, amigo. Quanto está seu casal aí, amigo? Oitocentos. Oitocentos os dois, né? Os dois, né? Oitocentos os dois, viu? Bonitão todo. Olha aí, ó. A bonita ainda é eles aqui. Vamos seguir, vamos seguir. Obrigado, irmão, obrigado. Vamos seguir, pessoal. Vamos continuar. Dois borregos aqui. Mistício de dope. Um... E um bodinho mistício de boé, né? Quanto é o bodinho, amigo? 250. 250. É. 250 o bodinho, viu? O bodinho grande já. Não é um bodinho, não. É um bodão. É um bodão. E o... E isso aqui, amigo? É 150 os dois. 750 os dois. É mistício de dope ou é puro? É puro. É puro, né? É. Puro aí, ó. Os dois aqui, viu? 750 os dois. Isso. Obrigado, viu? Tem contato ou tem que vir para a feira, pessoal? Só na feira, né? Isso. Obrigado. Valeu. Para você também, obrigado. Venda tudo aí, viu? Ali tem... Mais um rebanho de carneiro ali. É mais carneiro. Mais carneiro. Quem está ali, olha. Lá. Lá do bode. Lá do bode. Encontro ele lá em... Lá do bode. Encontro ele em Sorubim e no Girimão. Tudo bom, bá? Tudo bom, né? Graças a Deus. Bom dia, patrão. Bom dia. Ah, como estão os seus aí, amigo? Vendeu para os 600 aqui. Ah, vendeu para os 600 tudo. Não foi vender para os 600 aqui os quatro já. Já vendeu. Já vendeu para os 600 aqui os quatro. Isso. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu lá. Na hora. Está comprando o ouro? Está comprando, tá, né? Compra num canto, vende no outro. Compra aqui. Venda aqui mesmo, né? Isso. Valeu, mano. Patrão, quer não, Patrão. Obrigado. Vamos seguir, pessoal. Vamos continuar por aqui. Pesquisa de preço de caprinos e ovinos. Na feira de caprinos e ovinos. De Capina Grande, Paraíba, gente. De Capina Grande, Paraíba. E aqui tem um monte de bodinho aqui. Para ver, nós lhe três bodinho. Quatro bodinho. Quatro bodinho e uma cabra, eu acho. Deixa eu ver ali, pessoal. Deixa eu ver ali. O rebanho aqui. Bodinho, amigo. É quatro bodinho, né? É quatro, é três marrãs e um bodinho. Três marrãs fêmea e um bodinho, né? E aquela lá, a cabra lá. Está quanto, amigo? Os três bodinhos, os quatro por setecentos. Os quatro por setecentos. Os quatro aqui por setecentos. Os quatro bodinhos, né? As três marrãs e o bodinho. E a cabra por 260. A cabra por 260. Olha aí, tá vendo? Só coisa boa de qualidade ali, viu? Isso. Valeu, Patrão. Muito obrigado, viu? Obrigado. Estou negociando aí. Aquele negócio é como atrapalhado. Vamos ver, gente. Opa, Patrão. Está bom, amigo? A hora. Aqui está meio apegado. Tem muita gente, pessoal. Tem muita gente aqui. Aí sobe um carro, desce um carro, aí... É muita gente. Mas... Vamos seguir por aqui, pessoal. O carro está aqui, olha. Neném também está por aqui. E vamos seguir, pessoal. Vamos continuar por aqui. Estamos aqui com... Olha quem está aqui, ó. Bom dia, Patrão. Está bom, Robinho? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Você fala aqui também, né? Toda... Graças a Deus. Toda quadra está por aqui. Coisa boa, ó. Vem na terça. Vem na terça logo, né? Qual é como aqui, Robinho? A partir de 170. A partir de 170, né? É aqui, ó. 70 real. A 70. É, chega lá. Olha o rebanho de bodinho. Peraí, pessoal. Chega ali, olha os bodinhos ali. Bonitinho. Chegouzinho. Olha aqui, ó. Cuidado não judiar com o bichinho, rapaz. Não judiar não. Você sabe manejar, né? A 70 quanto? A 70 real. A 70 quanto, ó. Ainda tem um chorinho. Ainda tem um chorinho ainda. Tem quantos aí, Robinho? Tem 21. 21. Olha, Robinho, a mãe dele. Não sei se separa, já traz para vender. Acabou, eu tiro o leite aí. Deixa os bichos separados. Mas é assim mesmo. Ele se cria tudinho, né? Ele se cria tudo. E a gente está ali, pessoal, para comprar aí, ó. A 70 quanto, viu? Isso, Robinho. Valeu, Robinho. Tu tem que cortar o telefone, não, Robinho? Tem mais de cabeça. Não lembra, né, Robinho? Outra hora a gente pega por aí. Aqui eu não giro. Na hora, na hora. Valeu, Robinho. Obrigado, viu? Aí, pessoal. As caras dele aqui, bonita aqui. E muito bodinho, muito bodinho. O pessoal está... O pessoal está arrodinhando os bodinhos aqui. Hoje ele vende... Hoje ele vende esses bodinhos tudinho aqui, ó. Bonitinho demais os bodinhos. A 70 quanto? Para comprar tudo, ele tem um choro. E aqui, pessoal. Vamos continuar por aqui. O rapaz aqui está com um móio aqui bonito. Esse lado aqui é cabra. Cabra e bodinho do outro lado é o rei de carneiro. E o cidadão aqui, todo rei que eu vim para aqui, ele está por aqui para mim, para a gente se sentir tudo normal. Beleza, amigo? Na hora. Na hora. Aqui é muita gente. A pessoa tem que estar desviando. Eu posso falar aqui. Aí está com um lote de ovelhas e um lote de cabra e bodas também. Mas como estão as ovelhas? A 180. A 180 uma pela outra, né? A 180 uma pela outra. E aqui as cabras e bodas? A 120? A 120 aqui, ó. Aqui está barato. Aqui está bom, ó. Isso, isso. Valeu, patrão. Obrigado, viu? Valeu. E vamos seguir por aqui, pessoal. Está bem apertado aqui, viu? Muita gente. Olha o carro que fica passando. E é muita gente mesmo. Vai ver um carro ali descendo, ó. Vai ver um carro ali descendo por um meio de pouco. O porto tem que sair do meio. E vamos esperar esse carro passar. Esperar esse carro passar que eu continuo. O cidadão está com duas novilhas de cabra aqui bonitas. Quanto é, amigo? Quanto é? Duas novinhas, amor. 150, pai. Ah, 150 está aqui armarrando, viu? Isso. Agora, agora. Deixa eu falar com o rapaz aqui, ó. Ele é nildo. Ele é muito exifido. Nildo? É, nildo. Não diga escomo, não, rapaz. É assim mesmo. Não diga escomo, não. Aqui tem parada de gás. Eu vou pagar para levar para ele. 150. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu. E aqui, pessoal. Aqui, ó. 150. 150 é quanto, ó. A 150, amigo? Não, essa aqui. A menor, né? A menor, né? Porque esse boé é mais caro. Se esse boé fosse 150 quem ia comprar, era eu. Ele vale mais de 300, né? E o boé? 350. Não disse, ó. Se fosse 150 quem ia comprar, era eu. 350 aqui, 150. Esse senhor está aqui. Isso. Valeu, amigo. Obrigado, viu? Valeu. 150. 150. 150. 150. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos seguir por aqui, né? 150. 150. Muita gente, pessoal. Muito animal, viu? Muito animal. Chega. Muito animal mesmo. Não é tão liso, né? Acaba está querendo vender aqui o... Carneirão bonito, rapaz. Isso é um carneiro, né? Carneirão bonito. Quanto é esse carneirão, amigo? 500 reais. 500 reais. É um cabritão. Cabritão. Ó. 500 pontos. Santo Inês, né? Santo Inês, né? E a outra lá? A outra é dobro. É 350. Dobro 350. Olha. Vixe como tem gente aqui hoje, pessoal. Tem muita gente aqui hoje, viu? Hoje tem gente demais aqui, pessoal. Espera aí. Vem a volta lá. Andando aqui e batendo no pessoal. Olha. Olha que lote bonito ali, ó. Hoje tem gente demais por aqui. Eu acabo andando aqui e o pessoal batendo na gente. Muita gente mesmo. Vamos ver a como tem. Bom dia, amigo. Olha como está seus animais, amigo. 500, essas três aqui, ó. 50, essas três. 500, essas três. E a grandona lá? 500, no caso mil aqui, esses quatro aqui, né, ó. Olha aqui. Aquela ali está bonitona, né? Aqui tem mais. Mas a mesma medida de preço, né, ó. Olha aí, hein. Só coisa boa, pessoal. 500, essas quatro. 800 aqui, essas quatro. Isso, isso. Valeu, patrão. Obrigado, viu? E vamos seguir, pessoal. É muita gente. Hoje tem muita gente aqui. Olha quem está aqui, rapaz. Olha a bonita elevativa para passar fome. Olha, rapaz. Está bom, João? Tudo bom, meu patrão? Eu estou aqui trabalhando, em nome do Senhor Jesus, hein, para ganhar dinheiro para os meus meninos. E isso? E quanto? Sou lá de Mojão, é uma boda encapada. Quanto está seu boda encapada? 180 mil. 180 mil. Esse aqui, pessoal, esse aqui é o famoso João de Mojão. É, João de Mojão. Ele gosta de cantar umas toadas para essa aí, né? É verdade. Vai lá. Dizendo de vaca preta, essa pintada não come. Quem casar com mulher feia, não tem medo de outro homem. Quem casa com uma bonita levachinha, passa fome. Tchau. Ô, neném! Isso é um cavalo mais... Olha o neném aqui, rapaz. Eu vou baixar o meu amigo neném. Viu para aí, cara. Olha o neném aí do canal, nossas coisas ali, rapaz. Esse é lá de Aroeira, né? Está em Aroeira agora? Foi em queimada. Queimada. Está em queimada. Olha aí, aí. Está abençoada. Está no lugar bom, viu, neném. Valeu, João. Valeu, João. Obrigado, viu? E eu também. Você é o irmão que eu tenho, viu? Eu sou o meu amigo aí. Lá me está, Baiana. É isso aí. Estava conversando aí com o neném aí. Prazer, meu amigo aí. É isso aí. Vamos seguir por aqui, pessoal. Deixa eu ver que eles vão conversar ali com o neném, né? Vamos ver esses três aqui, pessoal. Vamos ver esses três aqui, pessoal. Vamos ver esses três aqui, pessoal. Os três é demais, pessoal. Deixa eu ver quanto é esse bodão aqui, pessoal. Deixa eu ver quanto é esse bodão aqui, ó. Quem? Você leva aí. Você não leva você no papel, meu nome. Você não leva você no papel, meu nome. Você não leva você no papel, meu nome. Olha aí. Está vendendo aqui? Quanto está o bodão, amigo? Quinhentos, pai. Quinhentos contos. Quinhentos. Quinhentos aí. Não é, Ló. Você é o bobo, né, mano? Está boendo. Mais de trinta aqui, não dá? Quatrocentos. Mais de trinta aqui, Ló. Quinhentos contos. Isso, patrão. Isso. Obrigado, viu? Valeu. Quinhentos que bota que tem aqui, o que é pra lá. Quinhentos, quinhentos, quinhentos. Vamos lá, vamos lá. Quinhentos, quinhentos. Valeu. E vamos seguir, pessoal. Vamos continuar por aqui. Canal Lugar Esquilão. Na feira de Caprinos e Ovinos de Campina Grande. Vê que bodão tão bonito, pessoal. Volta em Rota de Primeira Muda. Olha. E estamos aqui com um cidadão aqui. Bom dia, amigo. Bom dia, amigo. Como é seu nome? Zé Galego. Zé Galego é daqui onde? É, daqui de Fagundes. Daqui de Fagundes, né? Comprou o bodão? Tá vendendo? Comprei. Comprou. Pode dizer por quanto comprou? Paguei setecentos e cinquenta. Pagou setecentos e cinquenta. Vai levar pra... Levar pra reprodutor. Reprodutor, né? Comprei ele e uma cabra. A pareia dele. Hum. Aí, cadê a cabra? A cabra tá aqui no caminhão. O cabra já tá no caminhão pra levar, né? O rapaz pediu preferência, eu deixei ele aqui fora. Mas a cabra já tá em sangue. A cabra eu vou levar, que é pra tirar a produção dele. Ah, isso. É. Olha, pessoal. Que bichão bonito. Esse aqui é a primeira de luxo mesmo. É o de raça pura aí, ó. É o Savana. Esse é o Savana, né? Olha. Muito bom. Valeu, muito obrigado, viu? Valeu. Boa trabalho aí. Manda um abraço lá pro... O povo de Fagundes. Fagundes. Valeu, amigo. Isso, valeu. Obrigado. Isso, valeu. E vamos continuar ali, pessoal. Vamos ali com a turma ali, né? Vamos seguir, pessoal. Vamos continuar por aqui. Estamos aqui no... No curral do Seu Edilson. Aquele hoje mudou do curral. Seu Edilson, hoje mudou do curral. Ô, Seu Edilson, tá como aí, Seu Edilson? Tá a 200 reais. A 200 reais um pelo outro, né? A 200 conta um pelo outro. Seu Edilson sempre fica... Sempre fica ali, mas quem tá hoje é o irmão dele. Aqui a 200 conta aí um pelo outro. Correndo aí. Correndo aí. Olha, desligado, viu? Valeu, meu filho. Na hora. O irmão dele tá por ali. Opa! E o movimento aqui, pessoal? Tá devagar. Tá devagar, rapatão. Não é parado, sem pegar nada. É mesmo, viu? Não tá pegando nem um palito de foto. Mas é assim mesmo, né? É, rapaz, eu tava pegando. É. Ó, que dois bodão, rapaz. Que dois bodão, ó. É. Comprou, amigo? Ou tá vendendo? Tô vendendo. Quanto é, amigo? 700. 700. 700. 700. Os dois. Os dois? Valeu. Mas, rapaz... É promoção, né? É promoção. A promoção tá boa mesmo aqui, viu? Olha aí. 700 pontos. 700 pontos. Olha. Tá bonito, tá bonito. Obrigado, viu? Valeu, patrão. Valeu, obrigado. E vamos seguir, pessoal, pá. Olha o movimento. Bom, muito bom o movimento aqui hoje. em Campina Grande, Paraíba. Quarta-feira, 21 de julho de 2000 e 21. Vamos seguir, pessoal. Tem muitos currais pra mim ainda. Isso, isso aqui. Seu Silvirino, eu vou lá comprar umas cabras pra ele. Seu Silvirino? É. Lá em Surubim. Surubim. Falou com ele já ou não? Eu liguei pra ele ontem, 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 ontem. Aí vai buscar, comendo? Não, eu vou lá, eu vou olhar, né? Vai olhar. Vai fazer preço mais dinheiro, viu? Era bom o dia que você fosse, que eu tivesse lá, rapaz. No dia que eu for, eu ligo pra ele. Pronto, vai. Eu vejo o senhor lá, firmando lá, muito bonito, muito nesse cabanilbo. Ali, ali é só coisa boa, viu? Se ele disser, leve essa, pode levar aqui. Eu assisto direto, senhor. Isso, isso. Direto, direto. Isso, valeu. Como é seu nome? É Silvirino também. Silvirino também? Daqui de Campina Grande? Não, de São Itatuba. É Pernambuco ou Paraíba? Paraíba. Paraíba, aqui pertinho, né? Isso é Silvirino, obrigado, viu? De um seu Silvirino pra outro. Pronto, é. Diga aí que mandei meu botão. Na hora, na hora. Isso, eu mando o vídeo lá e ele vê você. Obrigado, valeu. Vai comprar as cabras do seu Silvirino, viu? Vamos lá, pessoal. Vamos seguir, vamos procurar mais animais por aqui, né? Vamos seguir, pessoal. Vamos continuar por aqui. Muitos animais por aqui. Mais uma vez, Carlos, está aqui, ó. E o preço dela, Val, que é quanto? Sim, falou. 1.100, né? 1.100. Olha que ovelha bonita, pessoal. O telefone? 1.100 cada um, olha que bichão, né, pessoal? O amigão tem quanto é o telefone? Tem. 9381 1555. 9381 1555. A lá com o Rob do Bode. Rob do Bode. Oito e três, né, mano? Oito e três. Isso. Isso. Muito obrigado, viu? Valeu. Olha, bonita demais aqui a ovelha do rapaz aqui. É isso, né? É bonita mesmo. Olhando aí. Primeira de luz. E aí, pessoal, e aí eu vou, falando da promoção aí, né, que eu vou fazer quando chegar aos 70 mil amigos, eu vou deixar uma foto aí de cada amigo meu que está ajudando. Eles compram e vendem animais. Eu vou deixar aí as fotos deles. Se você quiser entrar em contato com eles aí, é só entrar em contato com eles aí. Vou deixar a foto deles aí, agora aí no decorrer do vídeo. E é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.